Olá, vamos aqui então ilustrar as principais ideias aqui na construção do intervalo de confiança por meio de um exemplo que está no e-book de vocês. É importante que antes de você ver esse vídeo, você faça a leitura do material que está indicado lá no e-book para compreender as ideias que envolvem a construção de um intervalo de confiança. Vamos lá. O Departamento de Recursos Humanos de uma prefeitura informa que o tempo de execução de tarefas que envolvem participação manual varia de tarefa para tarefa, mas que o desvio padrão aqui permanece aproximadamente constante em três minutos. A partir aqui de uma mostra aleatória do tempo de execução de 50 novas tarefas, esse tempo médio obtido aí foi de 15 minutos para a execução de cada tarefa. E aí pede então para determinado intervalo de confiança de 95% para o tempo médio de execução dessas novas tarefas. Bom, observem aqui que ele não diz se a população é normal ou não. E isso é um fato que você tem que observar. No entanto, perceba que nós temos uma amostra aqui considerada relativamente grande, ou seja, uma amostra de 50 tarefas. Quando nós temos uma amostra acima de 30, nós já podemos aqui ter boas aproximações. O desvio padrão então é conhecido, o sigma aqui é conhecido. Caso ele não seja conhecido, evidentemente que temos que estimá-lo usando aqui a letra S, que é o desvio padrão amostral. O intervalo de confiança aqui é 95%, então o nível de confiança aqui, o menos alfa, é 0,95. Isso corresponde a um alfa de 0,05 ou 5%. Esse é o nível de incerteza neste cálculo aqui. Se olharmos agora na tabela o valor de Z em 0,025, que corresponde a 2,5% da área em cada cauda da distribuição normal, nós obtemos aqui o valor de 1,96. Isso vem lá da distribuição normal padronizada. Então, só lembrando, esse alfa sobre 2, ele corresponde a esta área aqui, certo? Esta aqui é chamada região crítica, certo? A ideia é que nós tenhamos uma amostra cuja a probabilidade do desvio padrão, da média populacional está contida nesse intervalo por meio dessa amostra, caia nesta região aqui. Bom, obtido então esse valor de Z, nós calculamos aqui o chamado margem de erro, que é por esta letrinha E aqui, substituindo os valores obtidos, extraídos do problema, obtemos uma margem de erro de 0,8315. O X barra fornecido é de 15 minutos, então o intervalo de confiança para a nossa média populacional é obtido fazendo 15 menos esta margem de erro e 15 mais esta margem de erro. Então percebam aqui que nosso intervalo de confiança para a média é de 14,668 a 15,831. E esse intervalo de confiança tem uma probabilidade de 95% de conter este parâmetro populacional. Vamos ter uma ideia aqui melhor a respeito deste resultado. De cada 100 amostras que retirarmos contendo 50 pessoas cada, de 50 novas tarefas executadas, espera-se, ou seja, imagina-se que em 95 amostras nós tenhamos aí o verdadeiro valor populacional, a média populacional contida neste intervalo aqui, certo? Então o intervalo de confiança é uma ferramenta muito utilizada e depende também do tamanho da amostra. Nós temos aqui uma maneira de dimensionar a amostra. Qual deve ser o tamanho da amostra para que a gente possa, evidentemente, extrair um intervalo que contenha o verdadeiro parâmetro populacional. por meio da formulazinha da margem de erro aqui, na qual nós isolamos o N, aqui já está isolado, com base nas informações que nós queremos, por exemplo, quero 95% de confiança, certo? E eu quero um erro máximo aqui igual a 1,0. Conhecendo, por exemplo, o desvio padrão populacional, nós conseguimos estimar o tamanho mínimo que a amostra tem que ter. Então perceba que com essas informações aqui nós obtemos um valor de 96,04, ou seja, a nossa amostra, nesse caso, tem que ter no mínimo 97 elementos para que, então, você tenha um intervalo com 95% de confiança e um erro máximo igual a 1, né? dessa maneira que nós podemos construir intervalos de confiança, ok? Passamos agora, então, a falar sobre teste de hipóteses. Também aqui é importante que você tenha feito a leitura dos conceitos básicos envolvendo o cálculo relacionado a teste de hipóteses. Nós vamos ver aqui um exemplo que mostra aqui a situação aonde nós temos o desvio padrão sigma conhecido, né? Ou ainda o caso em que a amostra, ela é grande, tá? É claro, se você tem uma população normal, né? Com média mi e variância sigma ao quadrado, o sigma, ele pode ser conhecido, né? Ou, no caso, a amostra tem que ser grande. Bom, o exemplo aqui nos diz o seguinte. O gestor público sabe que para montar um determinado negócio em um bairro de Curitiba é necessário que nele circule no mínimo 1.500 pessoas por dia. Para o tipo do bairro em questão é possível supor o desvio padrão como sendo igual a 20 pessoas. Selecionada uma amostra aleatória formada por 12 observações revelou que passariam pelo local escolhido 1.400 pessoas por dia em média. O negócio pode ser montado ou não? Assuma a alfa igual a 5%, esse é o nosso nível de significância, né? E isso põe a população normalmente distribuída. Bom, será que com essas 12 observações realizadas aqui as 12 medições elas de fato indicam que não tem um mínimo de 1.500 pessoas por dia passando por esse local, né? Já que a média observada aí por dia foi de 1.400, bom, nós não podemos de cara inferir que o negócio não pode ser montado, né? Nós vamos evidentemente aqui testar a hipótese a hipótese nula H0, ou seja, que a média populacional ela é 1.500 ou a hipótese alternativa, né? a média é menor do que 1.500. Então, para isso nós consideramos o tamanho da amostra 12, a média amostral 1.400 e o desvio padrão populacional 200. Calculamos aqui, então, a estatística Z, né? Que vem da distribuição normal padronizada, substituindo os valores do problema aqui e obtemos, então, aqui um Z crítico de menos 1,73. considerando, então, veja só, o valor de alfa que é 0,05 o Z tabelado para esse caso aqui é menos 1,64. Então, percebo que aqui eu tenho nessa cauda direita a chamada região de rejeição que corresponde a 5%, esse é o meu nível de incerteza. Aqui eu tenho a região de aceitação 95% de confiança. certo? O Z nosso Z crítico aqui aliás, o Z calculado perdão, não é o Z crítico, esse aqui é o Z tabelado e esse é o Z calculado. Este Z calculado tem que cair aqui na região de aceitação para que eu possa afirmar, então, que a média ela, de fato, é igual a 1.500. No caso, a gente pode perceber aqui que o Z calculado caiu aqui menos 1,73. Então, ele é menor do que o Z tabelado, ou seja, ele caiu na rejeição, na região de rejeição da hipótese nula. e aí nós temos fortes indícios para afirmar que, de fato, nesse bairro transitam menos de 1.500 pessoas por dia. Então, percebo que aqui é uma ferramenta bem interessante para nós utilizarmos, principalmente na tomada de decisões. Ainda tem aqui uma segunda situação, que quando você não conhece o desvio padrão e ainda você tem uma amostra pequena, menor que 30. Neste caso aqui, nós não utilizamos a distribuição normal. Nós utilizamos a chamada distribuição T de estudante, que eu deixei como leitura complementar para vocês lá no Autoestudos 2. Então, ela é uma distribuição similar à distribuição normal, certo? A gente usa ela da mesma forma, aplicando a tabela de valores. Aqui nós temos um exemplo, certo? Que diz o seguinte, a construtora Estrada Forte Limitada alega ser capaz de produzir concreto com no máximo 15 quilos de impurezas para cada tonelada fabricada. Mas segundo a legislação de um determinado município, caso essa quantidade seja maior do que 15, a obra tem que ser embargada pela prefeitura. Então, selecionou-se 19 amostras, certo? de uma tonelada cada e essas amostras possuírem impurezas com média amostral igual a 23 quilos e um desvio padrão igual a 9 quilos. Bom, evidentemente, considerando aqui um nível de significância 5% e que a população é normalmente distribuída, esta obra deve ser embargada ou não, então percebem aqui, nós temos um N pequeno, menor que 30, amostra pequena, a média é 23 quilos, certo? E o desvio padrão aqui é 9 quilos, certo? E nós vamos então aqui testar a hipótese, duas hipóteses, a hipótese nula, a média populacional ser igual a 15, aos 15 quilos, ou a hipótese alternativa H1 a média ser maior do que 15 quilos. Aqui então nós calculamos a estatística T, substituindo os parâmetros, os valores extraídos do problema e percebam nós temos aqui o valor de T calculado de 3,87. Para um alfa igual a 5%, ou 0,05, o valor de T tabelado é de 1,734. Observe que este valor de T aqui ele é obtido na tabela considerando 18 graus de liberdade, ou seja, é o tamanho da amostra menos 1. E aí percebam novamente aqui no gráfico da distribuição T de Estud. Eu tenho aqui a região de aceitação 95% e a região de rejeição de 5%. O T crítico aqui é 1,73. Então o T calculado se ele cair aqui está na região de aceitação e eu digo ok, a média é de 15 quilos. Se cair aqui na região de rejeição eu digo não, a média não é 15 quilos, eu posso afirmar que a média é maior do que 15 quilos e aí a obra tem que ser embargada. veja que o T calculado aqui é 3,87 então ele está bem dentro aqui da região de rejeição e aí nós podemos afirmar veja só 95% de certeza não é 100% eu tenho fortes indícios para dizer de que a alegação da construtora ela não é verdadeira ela não é capaz de produzir 15 quilos no máximo de impureza para cada tonelada e a prefeitura então tem que embargar a ordem então nós falamos aí nesse vídeo sobre a construção de intervalo de confiança e teste de hipóteses demos a vocês algumas noções básicas de como utilizar tais ferramentas aí finalizando então o processo de análise estatística de um determinado projeto uma repartição pública ou em qualquer empresa espero que vocês tenham aproveitado as nossas aulas e que possam utilizar os conhecimentos no seu dia a dia para resolver os problemas aguardo perguntas de vocês e até mais obrigado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto